DJ Freitas, tá gostoso demais hein, ai Calilca Chegou sexta-feira, dia de torra ao salário Carro tá lavado e o paredão tá no talo DJ Freitas tá pesado, é o rei das perereca Não para, não vi, espessa, vem sentar de pé na bela Ela tá no vale, terrível, caralho, ela tá de massa Mas não vi, eu jogou na geleca, então sei que tu balança Tá ligado, vem mulher, que hoje você quer caô Então vem, me chama com o dedo, é só tu chamar que eu vou Merereca não pode parar, merereca tem que balançar Merereca não pode parar, merereca tem que balançar Sacode a geleca pro lado e pula, sacode a geleca pro lado e pula Você vai ser, você vai ser, você vai ser, você vai ser pro lado de cá Merereca não pode parar, merereca tem que balançar Merereca não pode parar, merereca tem que balançar Sacode a geleca pro lado e pula Sacode a geleca pro lado e pula Faz umas, faz umas, faz umas, faz umas, faz umas, tem que balançar DJ Freitas, tá gostando demais, hein? Ai, Caliuca Mais umas, faz umas, faz uma, tem que balançar Chegou sexta-feira, dia de torra ao salário Carro tá lavado e o paredão tá no talo DJ Freitas tá pesado, né? o rei das pererecas, não para novinha esperta vem sentar de pé na beira garota não vale terribeu, caralho a nota de lança vai novinha joga na geleca, então sei que tu balança ta ligado ou vem mulher, que hoje você quer caô então vem me chama com dedo, é só tu chamar que eu vou perereca não pode parar, perereca tem que balançar perereca não pode parar, perereca tem que balançar sacude a geleca pulando e pro outro Já pode até levar pro lado e pro outro Faz uma, faz uma, faz uma, faz uma Faz uma dentro, na hora de cá Didi em feitas, tá gostando demais, hein? Ai, Calilka Faz uma, faz uma, dentro, na hora de cá